Enquadrada como emergência de saúde pública de interesse internacional, o número de casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil ultrapassa 800. Nesta terça-feira, a líder técnica da Organização Mundial da Saúde para a Doença, Rosamund Lewis, disse que a situação no país é muito preocupante e que os casos podem estar subnotificados por não haver testes suficientes à disposição. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o estado com maior número de registros é São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outros dez estados do país e o Distrito Federal também confirmaram casos da varíola dos macacos. A pasta destacou, por meio de nota, que a doença é prioridade, que faz constante monitoramento e analisa a todo momento a situação epidemiológica para definir orientações e ações de vigilância e resposta à doença no país. No mundo, já são mais de 16 mil casos notificados em 75 países desde o início de maio deste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.